O que é que o gajo tem? O Alec? Ia, com caralho. Tem mesmo Trigger, chaval. Olha, neste filho de uma ganda puta. Não tu sabes onde é que ele está, caralho? Ou só tens Trigger? Ah, está a fingir. Ah, pois, estás a fingir. Ok, ok. Tem muita gente a ver, está a fingir que não sabe onde é que ele está. Ló, 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 ló. A jogada, Chico. Ganda jogada, Chico. Ganda Chico a comer o Cheater em One on One, caralho. Está a Cheater a cara podre, filho de uma ganda puta. Foda-se. É péssimo. O gajo está a Cheater e é horrível, mano. Está mal configurado, não é? Só tem um Alec. Que atrasado mental, mano. Está a me machitar a cara podre, mano. Foda-se. Boas, velho, tudo bem? Olha, no outro dia, fui ao IPO e falei com um político com cancro que estava lá. E ele contou-me uma história e eu disse que não acreditei. De seguida, ele disse que jurava pela saúde dele que era verdade. Fui-me embora. Exato, digo. Obrigado pelo risco de 15 meses, mano. Tibúrcio, dão nesta de 5 horas. Boas horas. Graças ao stream, comecei a ver mais CS e a jogar. I fucking five, mais um para a família que a gente precisa de gajos a jogar essa merda. Anda a ver vídeos do Shroud e do Cold. Top Xuxa, abraço e felicidades. Foda-se. Margarida, traz-me uma caixa inteira de Clonics. Olha-me a donation do Tibúrcio. Donation de 5 euros. Olha como é que isto começa. Boas horas. Graças ao stream, comecei a ver mais CS e a jogar. Anda a ver vídeos do Shroud e do Cold. Top Xuxa, abraço e felicidades. Mano, é assim. O Coldzira, puto. Mano, podes ver onde tu quiseres. Entendes, mano? Podes ver no banho, mano. Agora é aquela parte em que a Margarida diz. Não sabes quem é que é o Shroud? O Shroud não joga competitivamente CS há tipo mais de dois anos. Ah, pois é. Alô? Aquele gajo que quando vai para o Rank S vai lá para trolar e para fingir de conta e não sei o quê. Um gajo que tem aim e que borra as cuecas cada vez que se senta numa LAN. É que fez uma LAN só. Não, não. Tem imensas LANs feitas e algumas delas bem jogadas. Mas o problema dele é que o homem na internet, foda-se, o homem na internet é um deus. Mas na LAN aquela merda parece um rato da Bimbi. Mesmo quando fazes uma triple kill na LAN tu vês mesmo o rato. Abres o Reddit. Ia com caralho, mano. Foda-se, esta merda parece trigger. Foda-se ao Tibúrcio. Pela o que é que andas a ver, caralho. Porque CS é um jogo que exige colhões em cima da mesa. Entendes? Gajo dos ratos da Bimbi e não sei o quê. Ah, isto agora está muito difícil e o caralho que ficam atrás das caixas. E aquela merda começa a abanar quando importa. Não é, porque não te ponhas a ver essa merda. A não ser que gostes do PUBG. Ou do Apex, pá. E do Fortnite e do não sei o quê. Pá, do jogo que lhe tiver a encher o cu de dinheiro para ele jogar na stream. Basicamente é isso que ele anda a fazer agora, não é? Nada contra, puto. Mas Tibúrcio, calma contigo, mano. Ok? Vê lá onde é que andas a aprender, caralho. Foste a ligar o ventoinha? A barriga já está muito grande. Está cheia de calor? Estou cheia de calor. Fá, que a minha está a sofrer com o calor. Cá para grava, precisamos de outra ventoinha, então. Precisamos, precisamos, porque eu vou precisar dessa, não tarda. É só uns meses. Eu tenho as outras. É só uns meses que precisamos de ventoinha. Tenho as outras. Mas as outras fazem muito barulho e eles queixam-se na stream. Se calhar vamos ter que comprar outra que não faz barulho, pá. Mas precisa o que eu estou a dizer ou não? Foda-se. Cá para gravas, olá, que não quero que me ache burros. Eu tinha mandado link aí, mas deve ter sido apagado. Ai, o caralho, eles me fodam. Eu estou fodido contigo, mano. Já não estou a falar do link que mandei no primeiro dia. Entretanto, já soube como ir buscar. O Itzuta confirmou, mas não deve ter mandado. Este é a stream run game. Este é a stream run game. Abraço. Mas o link que tu me mandaste também era stream run game. Ok? Eu só consigo sacar durante 7 dias. O link que tu me mandaste ao primeiro mod que me deu, não dava para sacar, já tinha expirado. O link que tu me mandaste na última donation, não dava para sacar, já tinha expirado. E agora não mandaste link nenhum e devias claramente ter mandado. Foda-se, man. E depois que és que eu não acho que és burro, caralho. Já está nos frentes. O John Paulino mandou-me nos frentes. Vou tentar sacar. Porra. Caralho, homem. Espera aí. Oh puto, mas isto é o link de abocado. Isto é o link de abocado que ele me mandou por donation. É exatamente shellmo, AVX, FF. Oh puto, foda-se. O gajo está a dizer que não é burro. Eu acabei de sacar este abocado, meu. Eu acabei de tentar sacar este abocado, caralho. Isto é exatamente o... O link que ele te mandou nos frentes é exatamente o mesmo link que ele me mandou por donation na abocado e não dava para sacar. What the fuck? Já passou uns sete dias, já não dá para sacar, homem. Foda-se. What the fuck, meu. E a donation começa a dizer, olha lá, que eu não quero comer aches burro. Como é que tu não queres que eu te ache burro, caralho? Eu acabei de tentar sacar o link deste ao Jornal Paulino e não deu. Que lindo, JKZ. Que lindo, boas, já lá, que boas. Queria comprar um teclado, um rato, um tapete de rato e um bungee até 400 paus. Foda-se. Diz o que é que achas que teve que comprar esquecendo as parcerias. Mano, what the fuck, estás a falar com quem, mano? Achas que estás a falar com quem, clino? É logo a primeira pergunta que eu te faça. É logo aqui. Esquecendo as parcerias do quê, mano? Tipo, não há parceria nenhuma nesta stream em que eu tenha que defender qualquer tipo de produto das marcas em que estão. Ok, portanto, tu deves ter caído de cima de uma puta, de uma merda qualquer e caíste de cabeça. Ok, mano? Mas queres comprar um teclado, um rato, um tapete e um bungee até 400 euros? Se comprares o teclado mais caro, custa para aí 150 paus. Se comprares o rato mais caro, custa para aí 100 paus. Um bungee custa 20 euros. E um tapete rato, tipo o mais caro, custa tipo 30 paus. Foda-se. Este deve ter caído agora. Deves ter caído de uma árvore ou qualquer merda. É isso? Ou saíste ao padeiro ou qualquer merda. Deves ter qualquer stress, mano. Tu achas que alguma vez eu conseguia aconselhar pessoas aqui na stream, como faço todos os dias, se eu não me tivesse literalmente a cagar quando dou as minhas opiniões relativamente às parcerias? Eu estava a falar da malhoa. O que é? A comida de plástico faz mal. Mas a malhoa está assim tão cheia de plásticas quanto isso. Eu sei que as mamas são de borracha. A cara também já deve ter qualquer coisa. Epá, não sei, puto. Eu continuo a dizer, mano. Uma pessoa não pode ser hipócrita. Nem que... Um gajo papava. Nem que fosse, pois, para dizer, no café é que papaste, mano. Tu não vais ser hipócrita, mano. Tens a na malhoa quero-te pinar. Vais sair à noite, apanhas lá na malhoa numa discoteca qualquer. No Porto. Imagina. Eu vi a na malhoa num restaurante no Porto. Na Maia. Imagina. E depois a na malhoa, a na malhoa, a badalhoa, tipo, quer-te saltar para cima. O que é que tu fazes? Vais fugir? Vais dizer que não? Mano, vais fazer aquilo que nunca se deve fazer, não é? Que é comer e contar. Epá, mas foda-se, é compreensível, não é? Tipo, o teu amigo diz assim. Então a que horas é que joga o Benfica amanhã? E tu viras-te e dizes. Mas estás-te a cagar para o Benfica? Tu sabes o que é que eu fiz ontem? O que é que fizeste ontem? Estive a malhar a na malhoa até a hora de almoço. Quem é que achas que... Quem é que tem a melhor história para contar? É óbvio, não é? Foda-se, meu. Não vamos ser hipócritas. É a na malhoa, meu. Pinas nem que seja para contar que Pinas. É tipo a... E a na malhoa deve saltar bem, digo-te já. Mas é tipo a Britney Spears. A Britney Spears eu duvido que seja uma foda minimamente em condições. Certo? Tá, mas Pinas ou não Pinas? Chegas a casa... Pina e a Britney Spears... É pá. Tipo, alô? Estava a falar da na malhoa. Já tinha lido. Tu não a malhaste, Zor. Mas o José Malhoa... O José Malhoa é o pai, pá. O José Malhoa é o pai dela, meu. Foda-se, alô. O José Malhoa não malhou a na malhoa. What the fuck, meu? O José Malhoa malhou para fazer a na malhoa. Pois, teoricamente... Tipo, alô, Queen Smurfs, as mulheres aqui nesta stream têm uma... Foda-se, meu. Supostamente, vocês são as melhores comportadas nesta stream. Tu não a malhaste, Zor, mas o José Malhoa... Achas tu... O José Mendes também acha que... Pronto, não é? Agora... Vocês acham que o pai... Portanto, já estamos a falar de coisas de incesto. Meu, cada um tem as suas pancas, ok? Eu também tenho as minhas. Ok, meu? Eu também sou um gajo muito a quinquir. Mas, porra, há limites, caralho. Caralho. Tu não malhaste, mas o José Malhoa... Eu percebo o trocadilho, mas é incesto? Pá, foda-se, isso é o trocadilho. Caralho. Não. Não, 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 não. Andas a comprar sofás, mas ainda pinas na cadeira. Eu pino em todo lado, Zorac. Em todo não digo, mas quase em todo lado. Não preocupes, o sofá também está mais do que estreado. Dá para perceber? A questão não é essa. A questão é que se fores ver vídeos ao YouTube de CS Knowledge, mantém as suas línguas maternas. Rusos, polacos e o caralho. Mano, mas esses canais não são meus, pá. Agora, isto para mim não faz o menor sentido, são opiniões. Isto para ti o quê? O canal ser em inglês? Os vídeos iniciais? Porque os portugueses percebem o que eu estou a dizer. Se eu consigo chegar aos portugueses com um inglês básico, em que os portugueses todos entendem, eu estou a dizer, ó velho, mas há portugueses que não entendem. Mas eu também não os quero cá. Se tu não entendes o meu inglês básico, és demasiado burro. Porque se tu me disses assim, ó velho, como é que é? Jogamos este jogo 10 anos, para mim está tudo bem. Agora diz assim, ó velho, jogamos este jogo um mês, só com ucranianos, mas é para a puta que te pariu, mano. Vou jogar puzzle bubble. Prefiro jogar puzzle bubble, caralho. Com a música e o caralho, aos altos berros. Prefiro essa merda, pá. Tu estás a dizer maluco? Prefiro essa merda, pá. Nem eu, nem ninguém aguenta, caralho. Certo? Manda isso a foder, pá. Tão ganda pênis, diz o Doritos de Caramel. Pá, é assim. Isto é uma stream didática de CSGO, certo? O streamer em si tem 36 anos e é totalmente heterossexual. Eu percebo que há já, pá, aí um batimento de cortes comunal na Twitch. Eu percebo dos AIF-CMRs e o caralho. Eu entendo, eu entendo, ok, mano? Eu entendo. Eu entendo, não por experiência própria, porque eu desde que comecei-me a safar muito cedo e desde que me comecei a safar, não é que me falta o Kona? Olha. Roubaram? Roubaram-me um queque da Prozis. Foda-se. É só um. Pronto, só um. Porque estás grávida. Se não é só um bem. Portanto, a partir do momento... Foda-se. Fui para Coimbra a saltar a mosquegos. Seja como for, a partir do momento em que tu partilhas que tens um ganda pênis, numa stream de CSGO, em que tu sabes que o streamer é macho e a maior parte das pessoas que estão no chão são machos. E... É pá, ainda para mais estás online... Não sei, percebes-me? Eu percebo... É assim que funciona, puto. Se tens um ganda pênis, ok? Isso funciona bem. E se na verdade estás a internacionalizar a pista e estás a ganhar conhecimentos... Sexuais e tudo mais, puto... É pá, tens que... Tens que começar a... A disseminar no sítio o que importa, mano. Se não estás a fudir... Tipo... Não te lembras de ter oito abdominais? É pá, lembro-me. Mas eu fodo o mesmo, percebes? Tipo, a motivação é pequena, meu. Entendes? Um gajo tem oito abdominais, fode como ao caralho. Tem um abdominal, fode igual. Qual é que é a motivação? Mas é bombado. É o quê? É para eu ter outra gaja qualquer que me queira foder. Eu não a posso foder, caralho. Eu sou casado. Até me incomoda ter que dizer à gaja... Aí, pá, tu nem sabes o que é que eu te fazia, só que eu não posso. Não é? Depois a gaja ainda olha para mim... Ah, olha, és muita conversa e pouca coisa e tal. E depois o que é que um gajo faz? Mas não pode pinar. É fudido, pá. Pá, mas se gostas de ginásio, faz, meu. Então... Então...